Eduardo Samoia, tem notícia e tem notícia pra você, torcedor do Flamengo e do Galo também, hein? Fala aí, Samoia! Então, houve um encontro entre o Marcos Braz e o pai do jogador Elias. Você sabe que o Elias tem um grande trânsito, né? Desde quando o filho dele ficou doente, a torcida gritou o nome do filho dele. E o Elias tem um carinho muito grande pelo time do Flamengo. Agora, o problema todo aí é o Levir. O Levir não quer deixar o jogador sair de jeito nenhum. E outra coisa, hein? Que coisa estranha. Foi oferecido. Quem ofereceu pro Internacional? Gostaria de saber se o Levir tá querendo o jogador. Uma história muito estranha. E rapidamente, o Ronaldo corre o risco de não ir pro Santos, não. Falei com o André Curi ontem, empresário, ele disse. Primeiro era 120 mil, depois o Santos baixou pra 100 e agora quer pagar 80. Se for isso, Ronaldo não vai pra Vila Belmiro, hein? Pelo menos o empresário me garantiu. E tem um detalhe, né, PVC? Elias foi campeão da Copa do Brasil no Flamengo com o Paulo Pelaipe no futebol. E eu vou só fazer uma lembrança que é importante. Ele gostava tanto do Flamengo que ele foi embora pro Corinthians logo depois. Mas ponto parágrafo. Tem um outro empecilho no Atlético. O presidente Sérgio Sete Câmara deixa claro que ele tem um contrato com o Elias e quer respeitar esse contrato. O contrato vai até o final do ano. Se o Elias quiser ir embora, ele paga a multa e vai embora. É o que o presidente do Atlético diz e ele tá certo. Primeiro compromisso do Atlético é classificar pra fase de grupos da Libertadores. Alô, nação! Elias, seria uma boa no Mengão?